E aí vamos começar a exaltar Jeguito! Ei, Jeguito! Jajá, mãe! Jajá! Caralho! Caralho! Jajá! 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 Professor, a geografia, velho. Alguém tem horas aí? Vamos para o relógio. Vamos para o relógio. Vamos para o relógio. O povo não é coisa boa, mas o negro não justifica a vida. E foi assim que eu aprendi. De me fazer um resultado antistico. Com tudo regressivo, quase é o inimigo. É a gente não deixar a única vez que eu me enganei. Porque eu não tentei ficar enganado. E não tinha ter me afastado. Sei que devia ter me afastado. Eu não fui o nome de Tarim mesmo. Saber que o senhor não vai pôr o relógio. Pôr o relógio. Eu não morei. Prazer em que errei. Não tô mexido. Para passando. Não tô mexido. Não tô mexido. Não tô mexido. Se for mexido. Eu faço assim. Eu vou além do fim. Você fica aí. Achando que eu brilho. Só que vem a escolher. Não tô mexendo. Não tô mexendo. Vou ver o relógio. Quase o meu inimigo Era de mim não deixar a única vez que eu me engano Que ao menos pensei estar enganado Que eu devia ter me afastado Sei que devia ter me afastado Eu não tenho que estar em mim mesmo Saber que não se amarra uma bomba relógio Bomba relógio Bomba relógio Bomba relógio